Fala meninos que fala na IT, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez vai ser um react referente a Skib de Toalete, praticamente eu juntei 3 vídeos nesse vídeo aqui só, eu fiz um compilado dos 3 últimos episódios de Skib de Toalete, do the fuck, mano, eu juntei os 3 vídeos e fiz um compilado insano pra vocês curtirem nesse domingo E mano, sério, o último vídeo desse compilado é o melhor de todos, porque é o episódio 65 Onde tem a luta final dos Skib de Toalete contra os Titãs, que até acaba morrendo alguém aí Eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu ainda, mas acaba morrendo um dos personagens principais Que é dos Skib de Toalete, e ele acaba quase morrendo, ou morrendo, um dos personagens principais dos Titãs Eu não vou dar spoiler quem que é, mas assiste aí quem não assistiu ainda E mano, sério, já deixa o joinha no comentário aí, lasca o joinha Porque, velho, a morte desse personagem do Titãs, que ele pode ter morrido, ele merece, ele merece joinha E mostrar que a gente tá apoiando a volta dele Então, lota de joinha já nos comentários, deixa muito like nesse vídeo, porque deu trabalho pra editar E eu fiz aqui pra vocês curtirem o domingão assistindo aqui esse compilado de Skib de Toalete Que é a série do momento, a série que tá louca e todo mundo tá gostando E é isso, gente, bom compilado a todos, bom domingo, valeu, falou e foi Para o episódio de dois minutos, que nem eu comentei no vídeo de hoje pra vocês, cara Então, 3, 2, 1, como de costume, primeiro a gente reage a tudo, a gente deixa o vídeo rolar E depois a gente volta e simplesmente reage ao vídeo, vendo coisas secretas e tudo mais Então, 3, 2, 1, let's go! Uou! Que isso, velho? Nossa senhora! Que isso? Uou! Que isso, mano? Nooo! Que isso, velho? Que isso, velho? Nossa senhora! Nossa senhora, velho! Agora eu quero ver, mano Agora o pau vai comer, mano Caiu alguma coisa É o titano Será que é o titano chegando? Oh, é rápido É quem eu tô pensando? É quem eu tô pensando? Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou, homens! Que isso? Que isso? Que isso, velho? Oh! Mano! Nossa senhora, mano Esse episódio Tá agressivo Esse episódio Tá agressivo Esse episódio Tá agressivo, homens! Nossa senhora, mano Caramba, mano Que doido Mano, sério Sério É muita informação Pra minha cabeça, cara Praticamente Eu vou deixar o vídeo Rolar de novo E a gente vai assistir de novo Tem um novo speaker, mano O herói samurai Voltou Mano E ele tá com super Upgrade, velho Que loucura foi essa, velho Não, vamos assistir de novo Não, a gente tem que assistir de novo, velho Calma Ó, começa com eles Explodindo tudo, mano Não, a gente vai ter que assistir de novo Eu preciso assistir de novo, velho Vocês também precisam Certeza Olha isso, velho Nossa senhora Mano, muito forte Mano, muito forte, velho Olha esse novo personagem, mano Que da hora, velho Caramba, velho Ó, e agora ele chega O herói chega, mano Mano, ele é muito rápido Olha isso Nossa senhora, velho Que da hora, mano Ele mostra o dedo, velho É esse dedo aqui, cara Olha isso, mano Ó, esse daqui é tenso Mas que ele é tipo um bombardeio Tá ligado? Ele atira E leva todo mundo pro vinagre, cara E os titãs indo, mano Que doideira esse episódio Ok Vamos começar desde o começo aqui Praticamente o episódio mostra os Skibids avançando pra cima dos cameramans, titãs e tudo mais Pra tentar impedir que eles se locomovam, velho Que eles andem E com eles sendo impedidos Simplesmente o que eles tem que fazer? Enfrentar os Skibids Eles não conseguem passar simplesmente e deixar tudo acontecer Eles precisam enfrentar E esse cara tá com uma nova máquina Que ele acaba finalizando um monte de personagem E é tenso Porque a floresta tá queimando Tá tudo queimando, mano Olha isso, velho Daí aparece aqui os nossos queridos helicópteros Que foi até a imagem vazada Que eu postei hoje pra vocês A imagem vazada foi essa daqui Deles chegando Eles, quando eles chegaram Simplesmente foram derrotados também, mano Ó, eles explodiram, mano O tanque Só que o carinha sobreviveu Com certeza Aí chegou o outro personagem Da outra imagem vazada É tenso Porque simplesmente o cientista dos Skibitolete Tá fazendo experimentos com os personagens Com os Skibids Pra deixá-los mais rápidos e mais poderosos E aqui a gente consegue perceber Que esse Skibid Ele tá muito mais poderoso do que o normal, velho Ele tá com um jetpack aqui nas costas Pra ele sair voando E também tá com essas garras da mão Pra ser muito mais rápido Quando ele estiver atacando Olha a velocidade E ele arranca a cabeça do personagem, velho Daí o cameraman usa A luz aqui, o laser dele Pra acabar paralisando o personagem E de repente Aparece um novo Speakerman O senhor Speakerman Olha isso, mano Olha isso, mano E ele finaliza o personagem Com duas facosas O engraçado É que o cameraman pede ajuda Era só esticar a mão ali Pra ajudar Só que, por exemplo Ele não ajuda Por quê? Porque se ele ajudar Ele vai ter que tirar uma mão da faca E se ele fazer isso Ele pode ficar Indefesa, tá ligado? Ele pode ser atacado A qualquer momento Daí ele prefere não ajudar E fazer o cameraman Se levantar sozinho Daí o cameraman se levanta E o carro tá indo Aqui o carro de lasers De prótons Que armazenam energia E chega o outro Titã O Titã Que no caso Era um personagem Era um cameraman E tudo mais Por que eu tô falando Que ele era um cameraman? Porque ele tem a corpo O corpo do cameraman E de repente Ele tem cabeça De Skiptolete É como se o cientista Tivesse capturado Nos cameraman Dos grandes cameramans E transformado Ele em um personagem De Skipt Usando o corpo Do cameraman Usando as tecnologias Do cameraman Pra fazer Isso no corpo dele Olha isso Ele maia o carro Daí aparece ele Aqui super assustador Com os helicópteros Itons aqui Da imagem vazada E eles vão atacar Em conjunto E dá pra perceber Que esses Skiptolete Que são os helicópteros Além deles soltarem Mísseis Eles também são Skiptolete Parasitas Por isso que simplesmente A gente consegue ver Que tá saindo Um parasita Da boca dele Aí a loucura Começa Aí A loucura Começa O herói Samurai Jedi Tanto faz O que usa a espada De desentupidor De privada Chega Com uma nova Arma Com um novo Upgrade Insano Olha isso Tome 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 E aqui É revelado O seu personagem Agora ele não usa mais Apenas o desentupidor Como se fossem duas espadas Ele usa Numa nova Máquina Já que os skibs Toalete Pegam as tecnologias Dos cameramans Dos titãs E tudo mais E usa Para favor deles Os cameramans Começaram a pegar As tecnologias Dos skibs Toalete Que eram super rápido Na série Do skibs Toalete Simplesmente Ele desapareceu Ele desapareceu Ninguém sabe Se ele morreu Ou alguma coisa Assim Ele apareceu Bem pouco Em skibs Toalete Só que Esse daqui Com certeza É o vaso dele Os itens dele Tudo mais Que foi pego E transformado Em tecnologia De cameramans Então é um skib De mortos Que ele pegou Olha isso Olha isso Olha isso Cara Eu fiquei muito feliz Quando ele apareceu Vocês não sabem Como eu fiquei Feliz Quando ele apareceu E lá no fundo Eu não tinha reparado Nisso E lá no fundo Mais uma vez A gente acaba Encontrando O da fuck Ou da fuck Ou o humano Vigiando Tudo que está acontecendo Tá ligado É estranho Isso daqui Porque eu estou Eu estou começando A achar Que isso daqui É tudo inteligência Artificial E o humano Ele entra dentro Da história Para ver a guerra E tudo mais acontecendo Tá ligado Porque é estranho Todo episódio Aparece um humano Assistindo O que está acontecendo E praticamente Com certeza É o personagem Da fuck Que a gente nem sabe Se é parte da história Se é só colocado ali Porque é o da fuck E ninguém sabe Por que ele está ali Tá ligado E acaba descendo Ó E aqui mostra Isso daqui eu achei Muito estranho também Porque ó Fica mexendo É como se fosse Um portal Tá ligado Isso daqui é muito esquisito E está aqui O skip de morto E de repente O cameraman Dá a risada dele Como se ele fosse Uma piada Tá ligado E ele joga E ele joga Um desentupidor Na cara dele Desce da parada E mostra o dedo Do meio Para ele Ai caramba Muito engraçado Só que É tão engraçado Tão engraçado Porque ele ficou Muito poderoso E esse cameraman Está dando risada dele Se ele tomar um tapa Ele morre Entendeu Não tem nada de engraçado Numa parada dessa E mesmo assim Ele está risada Ela fez joia Agradecendo Dá o skip De levanta Cego Nervoso Tudo regaçado Levanta E aparece Um personagem Que é muito semelhante Com o corpo dele Reparem para você ver Calça preta Calça preta Cinto Cinto Blusa branca Blusa branca Então isso prova Que esse corpo Era de um dos Câmeras Dos speakermans Que foi transformado Em experimento De skip toalete Por isso que simplesmente A gente consegue ver Isso daqui Tá ligado Ele é nervoso Acaba com ele Aí essa parte É tensa Porque isso daqui É um bombardeio De skip Para quem não sabe O que é um bombardeio Simplesmente é um avião Que sai atirando Mísseis no chão E se pegar no chão Explode e mata Todo mundo Então isso daqui É um bombardeio Que está chegando Perto da base Dos cameramans E de repente Os titãs chegam E derrubam ele Antes dele usar As bombas Que da hora Velho Que episódio Da hora Velho E aqui eles Continuem Avançando Com todo O seu exército Porque cada Cada aviãozinho Desse daqui Cada helicóptero Desse Tem um exército De cameramans Speakermans E TV-mans Dentro desses helicópteros Então olha Olha o tanto De personagem Que está indo Na base Dos skits É muita coisa Velho É muita coisa Indo até lá Velho Play já deixa Like nesse vídeo Que é muito importante Também comenta um joinha Porque os cameramans Eles merecem um joinha Então comenta um joinha Aí pra eles Beleza Então 3 2 1 Play Oh Oxi Que isso Que isso Mano Que isso Velho What the fuck Mano Vocês viram Esse skibit O G-man Nossa Se ele tem um escudo Que Tá Ó Que que é isso Não Ah tá Não me assusta Cameramans E aí chega Os personagens Juntos E morrem Também Que da hora Velho Oh Ok Ok Muita coisa Secreta Que aconteceu Nesse episódio Praticamente O episódio Começa Tudo escuro Pra dar Aquela parada De adrenalina Na gente Pra gente Ficar ansioso Pra aparecer Logo a imagem Então O episódio Começa Tudo escuro Fazendo barulho E de repente Mostra essa cena Que é até Engraçada Velho Simplesmente Um cameraman Um skibit Correndo junto Pro mesmo lado Como se eles Estivessem Com medo De alguma coisa Que está acontecendo E eles estão Com medo De alguma coisa Que está acontecendo Simplesmente Um novo skibit Toalete Um skibit Toalete Que praticamente Ele tem Um fogão Ele é praticamente Um skibit Fogão E ali A parte Da tampa Dele está Aberta E dentro Da tampa Dele tem Várias Paradas Cortantes Velho Tem várias Coisas girando Ali pra cortar Os personagens E todo personagem Que cai na sua tampa E cai lá dentro Praticamente é cerrado No meio Mano Olha isso Velho Olha isso Olha esse personagem Mano Olha esse personagem Dá pra ver Que é tipo É um skibit Normal É um vaso Só que colocaram Uma tampa Na frente dele E essa tampa Tem várias coisas Lá dentro Que ficam girando Como se fossem Lâminas Tá ligado E aqui a gente consegue Ver que essas lâminas São muito potentes Porque elas ficam girando Tudo junto Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito lâminas E quando ele vai passando Ele vai levando tudo Que ele vai encostando Por exemplo Ele vem vindo Se esse cameraman Te ver aqui Bate aqui na tampa E cai lá dentro Se cai lá dentro Praticamente já era E cada vez Que ele mata alguém E alguém acaba Caindo lá dentro Ele acaba se alimentando Desse personagem E ficando cada vez Maior Por isso que aqui Praticamente a gente consegue Ver isso Que ele tá Bem grande Mano É um skibit Bem grande Porque ele acabou Se alimentando De muitos Cameramens E vários personagens Olha isso Olha isso Mano Olha isso Ele leva o personagem Lá dentro E quando o personagem Cai Meu Deus Eu pausei de novo Olha o personagem Caindo aqui Mano Olha isso Tem um speaker Não sei se é um speaker Mano Aqui Ou um cameraman Segurando Porque Ele tem que segurar Porque se ele soltar Ele vai com tudo Lá pra dentro Se for pra lá dentro Já era Ele é tortado No meio Que doido Mano Praticamente ele tem Essa parada Essa caixa Como se fosse Uma ignição E praticamente Ninguém consegue Pará-lo Ninguém consegue Pará-lo Apenas os titãs Por quê? Porque se você for Reparar nas costas Dele Ele tem mochilas A jato Propulsores A jato Que acaba dando Essa velocidade Pra ele Então se o cara Tá aqui E chega ele assim Ele vai jogar Pro pulsor E vai com tudo Em cima Então não dá Nem tempo Do cara correr Simplesmente O cara vai cair Lá dentro E vai ser Cortado Vivo Aí chega o speakman Dá dois tiros Nele Não acontece nada Então aí Começa a mostrar Que o speakman É muito mais fraco Que alguns Esquiptoalete E aí chega o titã Cameraman Só dá uma na cabeça E explode ele Então aqui Foi mostrado Que o speakman Não é tão poderoso Assim De acordo Com o cameraman Praticamente O speakman Pode ter uns Dez mil De poder E o cameraman Titã Uns trinta mil Porque ele é muito Muito Mais forte Que o speakman Praticamente O speakman Deu vários tiros Na cabeça Do skib E não aconteceu nada É como se o skib Fosse superior a ele E o cameraman Titã Só chega e dá Uma martelada E o skib Explode Isso é muito louco E os helicópteros Indo Daí mostra Aqui o g-man Praticamente Ordenando A briga Acontecer Tá ligado Ele vai lá Traz os novos skib E a gente consegue perceber Que desde o que o cientista Skib Toalete Acabou aparecendo Dentro da história Do skib Toalete Simplesmente Sempre vai aparecendo Novos skib E aqui agora A gente consegue ver Um novo skib Totalmente Poderoso Que consegue carregar Armas nucleares No corpo dele Por exemplo Ele joga Aqui os mísseis Ele tem umas Para de granadas Aqui Ele tem um jackpack Jackpack Aqui pra voar Ele tem várias dinamites Aqui Então se alguém Atacar ele de frente Simplesmente Explode tudo Se alguém Atacar ele pelas costas Explode tudo Então ninguém pode Atacar ele De frente Tá ligado Tem que praticamente Puxar a tampa dele Pra ele morrer Porque se fazer alguma coisa Acaba dando merda Então o g-man Ele aparece Controlando vários skib E o cientista Não aparece aqui Apenas o g-man O g-man vai embora Daí Aparece O novo item Do titã Camera man Revelado Se vocês for reparar O titã camera man Foi feito um upgrade Nele Porque agora Ele tá com os equipamentos Muito mais feitos Upgrades Por exemplo O braço dele Tá com essas placas De metais Defendendo várias coisas No seu corpo Ele tem esse escudo De laser Agora que defende De porradas E tiros E tudo mais Então mano Fizeram um upgrade Super gigante Nele Aí o speaker Vai lá voando Puxa a tampa Aí Isso que é tenso Isso que é tenso Reparem Pra vocês verem Esse skib Ele tem uma bomba gigante Duas bombas gigantes Três bombas gigantes Aqui tem várias granadas Tem uma bomba aqui Tem uma bomba aqui Então mano Se ele explodir Simplesmente Ele vai desimar A cidade inteira E quando O speakman Puxa lá O negócio dele Que praticamente O cientista Deve ter pensado Ah Eles não vão atacar De frente Eles não vão atacar De lado Eles não vão atacar Totalmente ele Então Se eles puxarem A privada dele Uma bomba vai ser acionada E vai explodir Então é isso que acontece O speakman Puxa ali A parada do vaso E quando ele puxa A parada do vaso Simplesmente Sai Uma bomba De dentro do vaso Pra explodir Todas as bombas Velho Então o cameraman Pega Foge com a parada E explode É tenso Porque a parada explode E deixa a gente pensando Que o cameraman Morreu Velho Porque mano É uma bomba Totalmente gigante Várias bombas E um skibed Imagina isso Explodindo num titã Ia matar ele Eu fiquei triste Eu não sei vocês Vocês ficaram triste Porque eu fiquei muito Se você ficou triste Comenta um joinha Que eu vou saber Também que você ficou triste Porque mano Se fosse o fim Do titã cameraman Estaria ferrado Porque o cientista Cada vez que passa Os episódios Ele cria mais experimentos Bizarros e poderosos Então aqui ele acaba voando Com o skibed bomber E acaba explodindo tudo E ele acaba voltando Vivo Olha isso Mano Que agonia Que eu fiquei Essa parte Eu fiquei bem chateado Porque eles chegam Eles chegam de boa Como se eles fossem Atacar em grupo Tá ligado Eu pensei muito Que eles iam fazer isso Que eles atacarem em grupo Iam mandar míssil Pra tudo que é lado Iam sair voando Mísil nos titã Ia ser uma parada Meio maluca Mas não aconteceu isso No final Simplesmente Titã cameraman Só solta um laser Explode o laser E acabou Ó E acaba a parada Mano Deve dar joinha Porque ele merece Esse cameraman merece Olha aqui o upgrade Que fizeram no braço dele Olha o tamanho do upgrade Fizeram um upgrade gigante E aqui praticamente Colocaram essa proteção Aqui no peito dele Pra no caso Ele conseguir Ele conseguir puxar A energia de fora Mas Não entrar nenhum parasita Dentro dele Então ele tá totalmente Protegido contra parasitas Agora Ele e o speaker Então nenhum parasita Mais pode acessar Esse corpo dele Apenas Se existir um skib De que ataque eles de frente E acaba destruindo Seus equipamentos Aí pode acontecer sim Daí o speaker Mas cutuca ele E fala que o G-Man Foi pra lá Daí eles vão atrás Do G-Man E essa Parte É totalmente Esquisita Por quê? Porque aqui aparece O da fuck E dá pra ver Que é o da fuck Aqui ó Aqui ó Aqui aparece ele também Ó Meu Deus Travou tudo aqui Volta Calma aí Calma aí Calma aí Travou tudo aqui Volta 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 No episódio anterior Eu quero ver Meu Deus Começou outro episódio Mano Eu não queria ver esse episódio Eu queria ver o outro Aqui ó Ele acaba aparecendo Se liga O da fuck Tá aqui E ele acaba aparecendo aqui E do nada Ele desaparece Como se fosse um fantasma É muito estranho É muito estranho Então pessoal Esse é o episódio 64 Espero que vocês tenham gostado Comenta o cachalho do vídeo Comenta o cachalho desse novo episódio Foi insano né Os novos skips Se eles estão com esse poder Imagina daqui pra frente Como que vai ser Mas eu tô com medo Do que vai acontecer Cara Mas eu tô com receio Nossa senhora O que que foi isso velho Ele meteu o da Oxi Por que não atacou Ele não atacou o cameraman velho What the fuck Oh A impressão minha Eles estão no lugar Onde que eles estão Oh Mês A grande batalha final Vai acontecer mano Que Que Eles traíram o gemim velho Eles traíram o gemim mano Uou Nossa Ele ficou nervoso Velho Ele ficou nervoso What Nossa senhora Mano É a batalha final do gemim mano Que isso Que isso Velho Mano Esse é o melhor Episódio de todos Cara Com toda a certeza Do mundo mano O robô Que isso Que isso Velho Não Não Mano Que isso Velho Quanta coisa Em um episódio Só Velho Fim do gemim Fim Do titã camera man A traição Dos Esquiptoalete Tudo Em apenas Uma batalha Mano Ok O episódio Começa Com Simplesmente O Esquip de voador Que é policial Sei lá Metendo o dardo Nos camera man Começa por aí E de repente Esse camera man Com um colarinho Aqui meio vermelho Levanta a mão Pra provar Que ele tá do lado Dos esquip de E levantando a mão O esquip de Não Ataca Ele Mostrando Que ele é um dos traidores E agora Quem que é esse camera man Eu tenho certeza Que não é um camera man É o speaker man É o speaker man Porque é o speaker man Que tem roupas vermelhas Por baixo E aqui dá pra ver Os titãs chegando Os esquip de Chegando O cientista Também chegando Olha o exército E aí Chega O gemim Aqui perto Dos outros esquip Tem um monte de esquip É um monte mesmo É um exército Então eles estavam Planejando isso Desde o começo Simplesmente Juntar todos os personagens Aqui Pra deter os titãs De uma vez Por todas Cara Olha isso E os titãs chegam E a grande briga Vai começar O texto disso tudo É que eles deixam O gemim sozinho Mas o que foi aquilo Então Que no caso Os esquip Acabaram traindo O gemim E por que o cientista Ajudou ele Pra fingir Pra fingir Que eles eram aliados E amigos Enquanto ele fingiu Que ele era aliado E amigo Ele ficou mais próximo Do gemim Tá ligado Porque ele sabia Que simplesmente Ia ser muito difícil Dois esquip Desnormais Mataram o gemim Então eles fizeram Tudo isso Planejaram tudo Pra juntar os titãs Contra o gemim No final Que loucura E eles acabam fugindo E com certeza O cientista Vai ser o grande vilão Da próxima História Dos próximos capítulos Olha isso Ele olha nervoso Ele fica bravo Aí ele ativa O modo fúria dele Porque quando ele ficou nervoso Simplesmente ele ativou O modo fúria dele Que ele é o poder máximo Ele atingiu o poder máximo De capacidade que ele pode ter E ele ficou muito nervoso Com isso Com a traição Porque ele acreditou No cientista Ele pensou Que o cientista Era um aliado dele E no final Ele acabou Traindo o cientista Que episódio Eu acho que esse daqui É o melhor episódio De todos Merece joinha Comenta joinha Pelo amor de Deus Merece Esse vídeo merece joinha Então comenta um monte Um monte Olha isso E ele começa a brigar Diretamente com o cameraman O speakerman pula E a treta começa Velho Pou Nossa senhora Caramba Velho O tenso disso tudo É que o speakerman Ele tenta ajudar O cameraman Ele tenta puxar A parte de descarga Só que o gman Ele é tão poderoso Ele tá tanto evoluído Já Que simplesmente Não tem como Velho Não tem como Praticamente Puxá-lo pra dentro Do vaso E não tem como Ele ir pra dentro Do vaso Então mano Ele acaba não indo Mesmo com o gman Puxando várias vezes Ali Tá ligado Olha isso Olha ele quase vai E ele mordeu O cameraman Olha isso O bicho é muito forte Velho Toma Caramba Velho Dá pra ver Que o titã Cameraman Tá bagaçando ele Tá arrebentando ele E deu pra ver também Que quebrou o jackpack dele Ele não vai conseguir Mais voar Quebrou a cara dele Quebrou o jackpack Praticamente Quando bateu ali Na parte que ele faz Ele voar Simplesmente Não tem mais como Ele fugir Ou ele enfrenta o titã De uma vez por todas Nesse final Ou ele Morre em vão E ele acaba Tomando uma martelada Na cara E acabou ficando Desconfigurado Velho E olha Isso Que loucura Olha isso Toma 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 Nossa senhora Olha isso Pou E o speakerman Que ele usa Aquelas paradas De faca dele Que é a mesma coisa Que os speakmans Menores usam Praticamente eles carregam Essas adaguinhas deles Ele pula na cabeça Do G-Man E fura os dois olitos Dele ali Furando Ele também não consegue Mais usar seu laser Mano Que poder Velho Que loucura Tudo isso E olha como ficou O G-Man Totalmente desconfigurado Cara estourada Sem os olhos Sem o jackpack Pra ele voar Ele não consegue Voar mais Ele não consegue Mais fugir Não tem armas mais No seu corpo Não tem mais nada Ele tá acabado E o titan cameraman Por último Simplesmente Taca fogo nele Olha isso Mano Olha isso E quando a gente olha Simplesmente O G-Man Não era o G-Man É um skip de toalete Normal Com roupa de G-Man Isso é muito legal É como se ele fosse Uma capa Pra ninguém saber Sobre ele E praticamente É uma tecnologia Que está por baixo Então tá mostrando Um pouco mais Da tecnologia Que o cientista Acabou criando E fazendo Então aqui A tecnologia É uma tecnologia Futurista Que inclusive A gente viu Essa tecnologia Naqueles vídeos Do skip de toalete Do futuro Onde que tem Os relógios Então esse personagem Ele acaba aparecendo Lá Como Um upgrade Gigantesco Do futuro Então a gente consegue ver Que existe Esse upgrade G-Man Simplesmente Com aquela parada No ouvido Pra se proteger Contra os speakmans Por isso que o speakman Por lá em cima dele Não aconteceu nada Ele usando Esses olhos de laser Aqui Porque os olhos O TV-Man Acaba não pegando ele Porque ele não tá usando Os olhos normais dele Ele tá usando um olho Que solta laser Ele tem essas antenas Aqui pra captar A movimentação Mano É uma tecnologia Muito futurista Que o cientista Acabou criando Pra colocar no G-Man E aqui tá uma capa Que era como se fosse Uma roupa Por cima Do corpo Do G-Man Que loucura E o cameraman Esbagaça ele E tira ele de dentro Como se fosse Sei lá Uma pele Sei lá Um corpo morto Sei lá o que ele faz Só sei que ele puxa Pra fora E eles percebem Que ele tá morto E aí O grande Fim Acontece Essa parada É a mais louca Por quê? Porque desde que o cientista Apareceu Ele está planejando Isso acontecer Ele sacrificou o G-Man Por quê? Porque ele sacrificando o G-Man Deixando o G-Man lá E todos os skibis fugindo Simplesmente ia ter a batalha E o G-Man Ia deixar O cameraman E o speakerman fracos Então por que ele fez isso? Deixou ele lá Pra no final Quando o speakerman E o cameraman Estiverem fracos Ele mandar um bombardeio gigante Em cima deles O cameraman acabou Ficou mais fraco Porque ele que bateu De frente Com o G-Man E ele ficando mais fraco Simplesmente Aconteceu isso Ele acabou ficando E só usando escudinho Pra defender E a gente sabe Que aquele escudinho Não segura Uma bomba nuclear Porque aqui Praticamente Olha isso Os skibis vindo voando Com vários latões gigantes De gasolina Bombas e tudo mais Vindo voando Pra destruir tudo Olha isso O speakerman consegue fugir Mas o cameraman Não O speakerman cai Com o braço pegando fogo O poder foi tão forte Mas tão forte Dessa explosão Que quando explodiu No cameraman Pegou até no speakerman Que já tava bem longe Porque ele saiu voando A explosão foi muito imensa Por isso que os skibis Acabaram traindo o G-Man Porque eles sabiam Que ia ter que explodir Todo o local Eles foram embora Tá ligado E o cientista Pra quem não sabe Agora ele tem o poder De teleporte Já que ele pegou As partes Do TV-Man Que acabou caindo Do TV-Man Antes dele morrer Então ele acabou Pegando as partes Do TV-Man Colocando em seu corpo Pra ele conseguir teleportar E usar os poderes Do speakerman E isso é muito louco E olha isso Mesmo com a explosão Sendo lá longe Acaba pegando o speakerman E o speakerman Acaba voando O chão Se machucando inteiro E olha isso Mano É triste Cara Porque o cameraman Ele levanta Totalmente danificado Mais danificado Do que o TV-Man Foi Tá ligado Porque olha isso Aqui tá vibrando Como se fosse cair Praticamente Ele tá pegando fogo Por completo As costas dele inteiras Tá pegando fogo Tá totalmente destruído A câmera dele destruiu Da frente O aparato de energia Que ele gera energia Para seu corpo Foi destruído E tá pegando fogo Então De uma vez Por todas Esse é o fim Do cameraman Esse é o fim Do cameraman Coitado Mano Do cameraman Olha isso Cara Velho Cara Sério Eu espero que você Seja consertado Mano Ele merece joinha Ele foi Mano Ele salvou Ele salvou A pátria Coitado Ele deu a vida dele Para derrotar o G-Man E derrotou o G-Man Pelos cameraman Pelos speakers Pelos TV-Man Então Mens Ele merece Ele merece Um joinha Então comenta Muito joinha Aqui para ele Nesse comentário Porque ele merece Ele merece joinha E eu tô com dó dele Porque simplesmente É o fim dele É o fim Do titã Cameraman E ele acaba Ele tá sem braço Ele perdeu um braço Ele perdeu Completamente um braço Eu acho que foi o braço Que ele acabou defendendo Das bombas E foi tão forte Que estourou o braço dele Tá ligado Infelizmente Ele faz assim Para baixo Mostrando Que já era Para ele Que esse É o grande Fim Mano Que loucura Acho que não aparece Mais nada no final Não Que loucura Tadinho Coitado Ele merece Mens Ele merece Muitos comentários Com joinhas Então comenta Muito Muito joinha No comentário Porque esse foi O melhor episódio De Script Toilete Sério Foi o melhor De todos O mais louco O mais longo E o que mais teve Briga E o fim Do G-Man Então o fim Do G-Man A morte Do Titã Cameraman O Speakerman Machucado E praticamente O fim De tudo Será que esse é o último episódio Não sei Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado O melhor episódio De todos Como eu falei Já deixa o joinha Nos comentários Que é muito importante Deixa o like Nesse vídeo Porque se você Não Praticamente Se você deixar muito like Nesse vídeo Simplesmente O vídeo vai ser divulgado Para pessoas que não são inscritas E ajudar demais O canal a crescer E as pessoas precisam Ver esse vídeo Porque é o melhor vídeo De Script Toilete Que eu já vi E aposto que você também Então deixa muito like Comenta muito joinha Para o cameraman Para ele mostrar Que a gente gosta dele E a gente vai sentir Saudades desse fim E é isso Obrigado por tudo Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau